Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Juliane e você está no canal Vai Veja. Por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, não deixe de se inscrever. Hoje nós vamos conversar a respeito do conto Sono do escritor japonês Haruki Murakami. Murakami é um escritor bastante conceituado, tanto no Japão quanto fora dele. Suas obras são traduzidas para mais de 50 idiomas. Segundo alguns críticos literários que eu pesquisei, eles afirmam que Murakami sempre dialoga com as obras do Kafka, principalmente nas críticas em relação à sociedade e também em relação à alienação. Além desse livro aqui, Sono, eu li também Kafka à beira-mar, do Murakami. Eu lembro que eu não gostei muito na época. O livro é bastante diferente, tem pitadas ali de realismo mágico, também dialoga com o Shintoísmo. Tem personagens, por exemplo, que conversam com objetos inanimados, conversam com gatos, então é bastante diferente. Eu lembro que na época eu tive a sensação que eu nunca tinha lido nada parecido. Em Sono, o Murakami já é um pouco mais diferente. Ele não faz tantas referências ao realismo mágico, não tem diálogos com gatos, nem com objetos inanimados, mas a crítica em relação a uma vida mecanizada, a uma vida chata está presente. A personagem principal, não tem nome assim como nenhum dos personagens, ela é uma dona de casa e todos os dias, como diz a música do Chico Buarque, ela faz tudo sempre igual. Então, eles acordam no mesmo horário, levantam, fazem as mesmas coisas, comem as mesmas comidas, falam sobre os mesmos assuntos. Então, o marido dela é dentista, ele sempre fica conversando a respeito do que acontece no consultório, sobre os dentes dos clientes, assuntos pelas quais ela não tem nenhuma vontade de escutar. Mas, mesmo assim, ela finge ali uma interação e uma importância. Ela, depois que leva o filho na escola, aliás, o filho sai junto com o marido para ir para a escola, ela vai até o supermercado, compra as mesmas coisas, não se esforça muito para fazer uma comida diferente, uma comida mais gostosa, são sempre as mesmas comidas que ela faz. E aí ela vai, vai na piscina, faz algum exercício físico e volta, e a vida dela é assim. Porém, tudo muda quando ela perde o sono e ela fica a noite inteira acordada, ela ganha aí mais 8 horas de vida. E ela começa a ler Ana Karenina, do Tolstói, que é um livro que ela já tinha lido, porém ela não lembrava da história. Olha só que interessante, né? Ana Karenina é um livro bastante potente, né? Você se lembra, pelo menos, talvez não em detalhes, mas você se lembra da história. Ela não, ela não se lembrava muito bem. Inclusive, ela tinha se esquecido que ela gostava de chocolates, porque como o marido não gostava de doces, os doces não entravam dentro de casa, ninguém comprava chocolate, e ela havia se esquecido que ela gostava. Quer dizer, ela é uma pessoa tão inconsciente, que ela nem sabe mais do que ela gosta, ou do que ela desgosta, enfim. E nem dos livros que ela gostava de ler. Ela fala que ela fez faculdade de letras, mas ela não, mesmo fazendo faculdade de letras, é uma pessoa que gosta de literatura, certo? E cadê os livros que ela lia? Não tinha. Ela não lia mais. Porém, como eu disse, ela perde o sono e começa a se transformar. Inclusive, ela passa a questionar a vida mecânica e sem graça que ela leva. Olha só aqui esse trecho que interessante, né? Depois é o tempo do casal. Meu marido senta no sofá, lê o jornal Vespertino e nos intervalos da leitura conversa comigo. Ele fala dos seus clientes, comenta sobre algum artigo do jornal enquanto escuta Haydn e Mozart. Não é que eu não goste desse tipo de música, mas até hoje não consigo discernir a diferença entre Haydn e Mozart. Para mim é tudo a mesma coisa. Quando faço esse tipo de comentário, meu marido responde, não importa a diferença, basta saber que é belo e nada mais. Como você, não é? Eu respondo. Isso mesmo, como eu, eu sou bonito, diz ele sorrindo, bem-humorado. Então, assim, vamos lá. O marido ouve esses dois compositores, Mozart e Haydn, e ela nunca se interessou em saber a história? O marido ouve deles, em saber por que o marido gosta, pelo menos? Tentar entender, então, qual é a diferença entre eles, já que ela não entende de música clássica, não entende desses compositores, mas tentam tentar entender, já que o marido ouve tanto, ela não parece não gostar muito. Porém, quem sabe, né, ela pelo menos entenda do que se trata, do que se tratam as músicas que o marido ouve. Mas nem isso. Quer dizer, você percebe, ela passa a vida, não sei, como se ela não estivesse aqui, ela é um corpo presente, né? E é que a gente fala assim, ah, é um corpo presente, alma ausente. É verdade. Ela não tem alma, né? Ela não faz as coisas com o espírito. É somente ali. É somente aquilo que demandam pra ela. Percebe? O sono, aqui, na minha opinião, é uma metáfora pra inconsciência. Então, o Murakami, possivelmente, esteja fazendo críticas à forma como as pessoas levam as suas vidas. A forma mecanizada, sem prazer. Você percebe? Você acha que uma pessoa dessa tem prazer na vida? Uma pessoa que não consegue nem se lembrar de que gosta de chocolate? Ou que sempre leu e aí parou de ler simplesmente e nunca questionou isso? Nunca tentou voltar, pegar uma obra, não sei, que ela tenha ouvido falar? Ou uma obra que ela tenha lido e tenha gostado? Nem isso. Quer dizer, percebe? Ela leva uma vida muito chata. E o pior, ela é inconsciente disso. O fato dos personagens não terem nome, quer dizer que eles não têm personalidade desenvolvida. Justamente aí entra tudo que eu já falei pra vocês. Eles estão passando, tanto ela, o marido e até mesmo o filho, infelizmente, eles estão ensinando isso pra criança. Eles estão passando a vida sem nem saber o que eles estão fazendo por aqui. E a escrita do Murakami, né? Vamos falar sobre a escrita. Uma escrita muito potente, muito legal, rápida. Então, olha só. Essa é a primeira frase do livro. É o décimo sétimo dia em que não consigo dormir. Não se trata de insônia, pois dela eu entendo um pouco. Os parágrafos são super curtos. As frases pequenas. Isso dá agilidade de leitura. Também eu percebi aqui poucos advérbios. Normalmente, quando os autores fazem isso, é que eles querem conferir velocidade de leitura pra nós. Então, eles querem que a gente leia mais rápido. Não fica truncando a leitura, sabe? Também, assim, não tem como não falar dessa edição maravilhosa da editora Alfaguara. As ilustrações são da Kati Minschik e a tradução Lika Hashimoto. Então, deixa eu mostrar pra vocês as ilustrações. Eu gostei bastante. Achei muito bonitas. Você vê que é um traço bastante forte, bastante emocional, né? Essa combinação também que eles fizeram de azul com cinza. Eu gostei bastante. E eu acho que combina bem com as obras do Murakami. Pelo menos, esses dois livros que eu li, né? Não li outros ainda. Então, pessoal, eu espero muitíssimo que você tenha gostado desse vídeo. Eu peço a sua gentileza pra que você não deixe, por favor, de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tá certo? Um abraço e até mais! 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 Obrigado.